Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Marília Dalva, sou professora de português e doutora em linguística. Estou aqui mais uma vez para dar algumas dicas de português a vocês, a convite do Projeto SESA, Seminário de Saberes Arquivísticos do curso de Arquivologia do Campus 5 da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos comigo? Hoje nós vamos falar sobre concordância nominal, que é um assunto relativamente simples, mas que sempre confunde um pouco a gente. Vamos lá! Primeiro, a regra geral da concordância. Na regra geral, o que é que a gente diz? Que toda palavra que se refere a um substantivo concorda com ele em gênero, ou seja, no masculino ou no feminino, e em número, plural ou singular. Temos aí na tela um exemplo. As nossas duas amigas italianas nos visitarão em breve. Eu tenho quatro palavras referentes a esse substantivo, que é amigas. Tenho as, nossos, duas e italianas. Eu tenho aí artigo, pronome, numeral e adjetivo. Todos eles estão se referindo ao substantivo amigas. Então, se o substantivo está no feminino e no plural, todas essas palavras que se referem a esse substantivo, devem estar também no feminino e no plural. Então, temos aí, ó. As concordando com amigas. Nossas concordando com amigas. Duas concordando com amigas. E italianas concordando com amigas. Então, em resumo, é isso. Se eu tenho um substantivo e eu tenho palavras se referindo a ele, essas palavras precisam concordar com ele em número e em gênero. Outro tipo de concordância que dá, às vezes, um medinho, já, é a concordância de um adjetivo com mais de um substantivo. Como seria isso? Eu tenho um exemplo aí, que é a frase Escrevia para a namorada longas cartas e poemas. Prestem bem atenção. Aí, o caso, o longas é que é o adjetivo. E eu tenho que me referir a dois substantivos, que é cartas ou poemas. Se esse adjetivo, ele vier antes desses substantivos, ele vai concordar apenas com o primeiro adjetivo, o primeiro substantivo que vier próximo a ele. Então, na primeira frase, eu tenho aí Escrevia para a namorada longas cartas e poemas. Esse longas está se referindo apenas a cartas, que é o substantivo mais próximo a ele. Também tenho aí, quando eu quero me referir ao poemas. Então, eu escrevo, escrevia para a namorada longas poemas e cartas. Eu, invertendo aí, eu estou me referindo apenas a poemas e não mais as cartas. Então, o que é longo aí? No primeiro caso, as cartas. Só as cartas, os poemas não. No segundo caso, os poemas são longos e as cartas não. Então, eu concordo apenas com o substantivo mais próximo. Se esse adjetivo, o longo, vem depois dos substantivos, ele pode tanto concordar com o substantivo mais próximo, quanto concordar com os dois. É o primeiro caso aí. Escrevia para a namorada cartas e um poema longo. Longo aí se refere apenas a poema e não as cartas. Mas eu posso me referir aos dois, aos poemas e as cartas. O que é que eu faço? Eu coloco no plural e no masculino. Então, fica, escrevia para a namorada cartas e poemas longos. Esse longos vai se referir aí, tanto a cartas quanto a poemas. Então, antes, se o adjetivo vier antes dos substantivos, só se refere ao mais próximo. Se vier depois, pode se referir ao mais próximo ou aos dois ou três. que aparecerem, certo? Nós temos aí alguns casos além dessas concordâncias. Alguns casos também que deixam um pouco de dúvidas. É o caso da concordância das palavras meio e bastante. Se as palavras meio e bastante estiverem se referindo a um substantivo, elas têm função de adjetivo. Então, como são adjetivos, elas variam de acordo com o número e com o gênero. Elas passam para o masculino ou feminino e passam para o plural ou para o singular. Certo? Então, eu tenho aí um exemplo, a frase. Tomamos duas meias e garrafas de água. Por que meias e garrafas? Porque eu estou me referindo ao substantivo garrafas, que é uma palavra feminina e está no plural. Então, meio aí vai para o feminino e para o plural. Então, são meias e garrafas. Já bastante, eu estou me referindo a amigos, no caso de você sempre teve bastantes amigos leais. Se eu estou me referindo a amigos e é um substantivo, bastante vai virar um adjetivo e vai concordar com ele em número e em gênero. Então, se amigos é uma palavra masculina plural, o bastante também vai ser masculino plural. Certo? Agora, se meio ou bastante estiverem se referindo a um adjetivo, ele toma a função de advérbio. E como um advérbio, ele é invariável. Então, ele não muda de acordo com o número ou com o gênero. Então, eu tenho aí como exemplo. Elas estavam meio preocupadas. Preocupadas é um adjetivo, é uma característica. Então, meio aí está se referindo a essa característica, a esse adjetivo. Então, ele vira um advérbio. Então, ele não muda. Ele vai sempre ficar no singular e no masculino. Sempre vai ser meio. Mesmo o caso aí dessa segunda frase, dessa segunda oração. As crianças estavam bastante cansadas. Eu tenho o adjetivo cansadas e eu tenho bastante me referindo a esse adjetivo. Então, eu tenho um advérbio. Advérbio não varia. Bastante não vai para o plural. Não concorda com cansadas. Certo? Mais um caso, a parte, é o caso da concordância das palavras anexo e obrigado. Se elas se referem a um substantivo, a um pronome, elas concordam com ele. Então, eu tenho aí. As fotocópias seguirão anexas à carta. O anexo aí vai concordar com fotocópias. Então, se está no feminino e no plural, ele vai para o feminino plural. O recibo seguirá anexo à carta. Então, o recibo está no masculino singular. Anexo vai ficar no masculino singular. É o caso também do obrigado. Ele vai se referir ao substantivo ou ao pronome. Então, ele vai concordar com ele. No caso de o diretor disse, o diretor diz o quê? Se eu concordo com o diretor, o obrigado vai para o masculino. O diretor disse obrigado. Ela disse muito obrigada. Por quê? Porque o obrigado, ele está concordando com o pronome feminino ela. Certo? Agora, mais um caso extra de concordância é o das expressões. É bom, é proibido e é necessário. Quando essas expressões, elas vierem precedidas, vierem antes delas, um artigo ou um pronome, o que a gente chama de determinante, se vier um determinante antes delas, alguma palavra que determine esse substantivo, Essas expressões, eles concordam em número e em pessoa com esse substantivo. Então, é o caso aí. É proibida a entrada de estranhos. Eu tenho um determinante aí, um artigo feminino, a entrada. Então, o proibido vai concordar com esse determinante. Vai ficar o quê? Proibida a entrada de estranhos. Caso do necessário também aí, ó. É necessária muita paciência para suportar. Eu tenho o necessário concordando com esse pronome feminino, muita. Esta água mineira é boa. Eu tenho um determinante aí, um pronome, determinando essa água. Não é mais qualquer água, é uma água determinada pelo pronome. E como eu tenho um esta, um pronome feminino, o é bom vai virar é boa, porque eu tenho um determinante. Esta água é boa. Agora, quando eu não tiver esse determinante, né, esse artigo, esse pronome, o que é que vai acontecer? Essa palavra, ela vai ficar invariável. Essa expressão vai ficar invariável. Então, ela não vai concordar necessariamente com o substantivo que vê elas ou depois. Tá? Então, eu tenho aí. É proibido a entrada de estranhos. É necessário paciência para suportar. E água mineral é bom para a saúde. Por quê? Porque eu não tenho nenhum determinante aí. Se eu não tenho determinante, não concorda. Se eu tenho determinante, concorda. Se eu tenho uma palavra precedida, né, por artigo ou pronome, concorda. Se eu não tenho, não concorda. Então, eu agradeço demais a companhia de vocês. E eu espero vocês na próxima aula, no nosso próximo encontro de dicas. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.